Salve, salve meus amigos do Terra Negra, como vocês estão, beleza? Vamos lá, hoje mais um dia de live, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio e nós estamos aqui com um participante do Terra Negra, uma participação especialíssima, a primeira vez que a gente faz essa dobradinha, meu nome é Celso, sou professor de História e vou pedir para o Fábio se apresentar para vocês, se apresente aí para eles, Fábio, apresenta seu canal e a gente já já apresenta o que a gente vai falar hoje. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Monteiro, do canal Vestibular em Cena, mas também o professor de Filosofia e Sociologia da plataforma do Terra Negra, fazendo parte dessa equipe aí e hoje nós vamos falar a respeito de invasões francesas, né Celso? Exatamente, hoje a gente vai falar sobre as invasões francesas, que eu estava até brincando com o Fábio há poucos minutos aqui atrás, antes de a gente entrar no ar, que é um tema que é um desafio para a gente levar para uma live, que em geral a gente pega conteúdinhos e pincelados em 15 minutos em sala de aula, mas para a gente trazer isso aqui a gente teve que fazer vários recortes diferenciados e a gente vai trocar uma ideia sobre essas invasões e pensar, né Fábio, fazendo uma reflexão no final da aula, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos franceses, como que a coisa poderia ter acontecido. Afinal de contas, várias discussões de boteco que eu já presenciei, seja um vestibulando ou já um professor formado, vejo várias pessoas julgando com si, eu adoro julgar com si na história, se o Brasil não fosse português, como teria sido, e acho que essa nossa, vamos colocar aqui, ilusofobia, às vezes, acaba nos colocando diante da ideia de que Portugal é sempre pior do que as outras nações, não é isso Fábio? Pois é, sempre tem uma visão bastante romantizada, tanto a respeito da invasão francesa, isso é muito forte, eu morei no Rio de Janeiro, então assim, isso é muito forte quando você conversa com historiadores, historiadoras, enfim, uma galera, digamos, mais do nosso meio no Rio de Janeiro e particularmente também num outro momento, que depois a gente vai abordar numa outra live também, né Celso, que é a respeito da ocupação holandesa. Essa aí tem pano pra manga, viu? Pô, então, né, então assim, o fato da nossa história colonial ter tido a presença de franceses e holandeses, e também por que não, né, no senso comum brasileiro tem muito esse olhar de, poxa, vejam os Estados Unidos, foram colonizados por ingleses, né, é uma civilização, então seria mais sofisticado, então essa visão romântica, na verdade, ela oculta, ela camufla, né, muitas discussões importantes na história, né, a nossa pretensão aqui também é, de alguma forma, esclarecer melhor, né, particularmente a respeito da presença francesa no Brasil. E se pensar, Fábio, que até o próprio Sérgio Buarque de Holanda, referência pra todos nós, né, muito embora sua escrita hoje esteja datada em raiz do Brasil, que é quase uma bíblia das ciências humanas, ele vai, de fato, analisar cada um dos povos, ele é bem determinista nesse sentido, de como o português é, de como o inglês é, como o francês é, e a gente vai tentar passear por isso e desmistificar um pouquinho essas questões. Pra começar a brincadeira aqui, Fábio, a ideia pra apresentar pros meninos é colocar por que a França invadir o Brasil, né, e aí eu acho que a primeira coisa que a gente deveria trazer, como trouxe, de fato, é uma fala, Fábio, do rei Francisco I, o rei da França, ali em 1494, pra bons entendedores, pra aqueles que já têm uma noção histórica bem desenhada, determinada, sabe que 1494 é um ano importante, sabe que em 1494 tivemos a assinatura do famoso Tratado de Tordesilhas, já falamos um pouco sobre ele, mas vejamos a reação do rei francês em 1494, abre aspas, gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Então ele quer dizer claramente o seguinte, se Adão é o primeiro dos homens, numa versão bíblica, onde tá escrito nessa ideia transcendental que eu, rei da França, fiquei fora da partilha do mundo. O rei Francisco I tava se referindo exatamente a essa partilha aí, Fábio, quando portugueses e espanhóis, Portugal representado de roxo e a Espanha representada em amarelo, traçaram uma linha que é a linha de Tordesilhas, linha essa que você tá vendo aí com o meu laser apontado na tela, linha essa que foi traçada considerando 370 léguas marítimas de cabo verde e dividir o planeta Terra em duas partes, partes S, que eram Portugal e Espanha. E aqui, Fábio, é até legal lembrar que o Tratado de Tordesilhas não foi feito para dividir a América, afinal de contas a América só foi constatada por Américo Vespúcio ali no início do ano de 1500, ano não, perdão, da década de 1500. Nesse sentido era dividido o mundo mesmo, tudo que tiver a oeste da linha amarelo, Espanha, tudo que tiver a leste da linha, roxo Portugal. E pra eu passar a palavra pro Fábio, percebam que a África tá pintada de roxo, já que era o caminho que Portugal estava seguindo no contexto da expansão marítima. Então a fala do rei francês, ela tem lá seu fundamento e também tem lá a sua reação também devida, porque a França não fez parte da expansão marítima oficialmente. Então o que ele tá falando ali naquele contexto é, pô, perdi o trem da história, por que Portugal e Espanha podem dividir o mundo? E a resposta, rei francês I, é uma só, é porque eles coordenaram o processo de expansão marítima. O que você tem a dizer da fala desse camarada aí, Fábio? Eu vou fazer aqui uma brincadeira também com o seu, digamos que eles perderam as naus e as caravelas da história, né? Porque Portugal já desde o século XV, né? Ele coloca em prática o famoso périplo africano, né? E esse processo, essa, digamos, essa escolha pelo périplo africano, garante muitas colônias, né? Muitos domínios territoriais para Portugal. Enquanto a famosa circunnavegação espanhola é, de alguma forma, assim, relativamente tardia se levar em conta Portugal e é o que acaba provocando também o Tratado de Toresilhas. Celso, aqui acho que dois fatores pra gente seguir adiante na nossa aula são decisivos. O primeiro é a citação de Adão, ou seja, isso demonstra pra nós como a diplomacia mundial, moderna, né? Nos 1500, ela tem fundamento religioso. Isso significa dizer que os estados nacionais, né? O estado-nação é sempre um agente europeu moderno. Então, ele é uma espécie de agente histórico que vai determinar os rumos da nossa modernidade e lá no início, nos 1500, estado e nação e riosidade são síntese, né? É uma coisa só. Logo depois, a galera vai ver isso na filosofia com Jacques Boussouet, Jean Baudin, por exemplo. E um outro fator também interessante aqui nessas relações internacionais é levar em consideração que o Tratado de Toresilhas, ele é pautado num valor do direito romano, ou seja, existe uma permanência histórica aí da antiguidade na modernidade, que é o conceito de uti possidetis, ou seja, de uso capião, né? Que ainda hoje é presente no nosso direito civil, tá legal? O direito de uso capião significa a propriedade da terra, uma vez que historicamente você já tem a posse. Então, as relações entre posse e propriedade são fundamentais para se compreender, não somente o uso capião, mas todo o enredo que a gente vai desenvolver aqui a respeito da presença francesa no Brasil. Massa! Então, se Portugal contornava a África, a África deve ser portuguesa, o que se entende. Se a Espanha viajou para o Oeste, se lançou nessa viagem, que o Oeste seja espanhol, muito embora ainda sejam fronteiras pouquíssimo conhecidas. Como o Fábio apontou, já que o uso capião, então, era essa parte fundamental, chegamos aos franceses, né, Fábio? Pela fala do rei Francisco, já dava para sacar que os franceses não deixariam barato aquela divisão e que os franceses tomariam suas atitudes. E aí, exatamente, então, já a partir de 1500 e alguma coisa, já na primeira década do século XVI, certamente, os franceses começam a enviar para o Brasil incursões para poder reconhecer o território e explorar elementos. Aqui eu vou até voltar para a nossa carinha, antes de explorar a imagem, Fábio, para separar dois termos, incursão e invasão. A gente vai entender, para fins didáticos, né, essa aula aqui, invadir, significa tomar o território para si, significa fixar um povoamento, uma colonização. Uma incursão é simplesmente aquela ideia de que eu vou explorar alguma coisa e volto. Eu não tenho uma colonização efetiva. E várias foram as incursões francesas no Brasil colonial, antes mesmo da invasão que vamos citar. Os franceses visitavam a costa brasileira e, assim como os portugueses faziam, exploravam aquela madeira avermelhada, que era o pau-brasil, da qual se extraía uma resina de cor vermelha para atingir tecidos. Inclusive, Fábio, para preparar essa aula, eu tive o trabalho de assistir um filme chamado Vermelho Brasil. Ah, o filme vermelho. Eu achei um novelaço, cara. Eu achei um filme de novela das oito da Globo. Zero problemas. Mas eu estou recomendando que se alguém for assistir... E outra coisa, vermelho Brasil ou Brasil vermelho em tempos ideológicos ou polarizados ideologicamente, tem muita gente que vai achar que tem relação com o comunismo. Nada a ver. O vermelho Brasil ou vermelho Brasil vermelho faz menção ao vermelho do pau-brasil. Inclusive, Fábio, essa é uma produção que é uma produção francesa, canadense e brasileira. Vocês vão entender o porquê do canadense depois, porque o Canadá tem íntima ligação nesse sentido. E para eu passar para a palavra para o Fábio, aqui a gente pegou exatamente um mapa mostrando o Brasil de lado, fazendo uma versão tortuosa, muito embora a geografia discorde desses termos, mostrando índios mobilizados nesse corte da madeira do pau-brasil. E aqui a massa, Fábio, para dizer como que os portugueses meio que vão provar do seu próprio veneno. Porque se Portugal evocava o uso campeão para definitivamente reivindicar a parte sua da África, Portugal passa a ter um trabalho muito grande, que é o seguinte, deixa eu voltar no mapa da tarde de Tordesilhas para a gente ter uma noção. Olha o tamanho de Portugal. Olha o quão Portugal é minúsculo. Se eu não me engano, você pode me corrigir, Fábio? Portugal tem um tamanho mais ou menos no estado de Alagoas. Portugal é um tamanho ridiculamente pequeno se comparado com o território que ele toma conta. Então, Portugal vai começar a ter problemas para garantir a hegemonia territorial sobre todo esse território. E o mais massa, Fábio, é que na hora que Portugal vai chegar no Brasil e vai começar a perceber portugueses na costa, Portugal vai ter noção, e nós vamos trabalhar isso na live de hoje, de que alguns índios tinham mais intimidade com franceses e já quase falavam francês, do que com os portugueses, de fato, em alguns pontos. Então, essas incursões foram marcantes no sentido da chegada dos franceses por aqui antes mesmo de qualquer invasão. Quer falar alguma coisa, Fábio? É interessante colocar isso também, colocar aí também o fato de Portugal sempre demonstrar, digamos assim, a palavra é forte, mas foi um pouco isso, um desprezo pelo território brasileiro ao longo da primeira metade do século XVI. Ou seja, entre 1500 e praticamente 1550, o nosso território foi bastante visitado por piratas e corsários franceses, flamengos e ingleses. O nosso grande Boris Fausto, digamos, a referência entre os historiadores, eu me lembrei agora de estatísticas que a gente acaba memorizando. Ele diz assim, olha, o território brasileiro para Portugal, ali nos 1550, 1560, representava menos de 3% da riqueza lusitana. Ou seja, a grande joia da coroa dos portugueses eram as Índias, que representavam quase 30% da riqueza de Portugal. Então, isso demonstra, digamos, para usar um termo mais técnico, essa negligência, ou seja, essa indiferença da coroa portuguesa sobre o território brasileiro. O que dá brecha... Sabe o que eu costumo associar em aula, Fábio, eu costumo brincar com os meninos, que é o seguinte, Portugal tanto, mas tanto, mas tanto sonhou que conseguiu alcançar a tal nova rota para as Índias Orientais, que a gente entende hoje como continente asiático. E com o Vasco da Gama, no final do século XV, antes mesmo da viagem de Cabral para o Brasil, eles chegaram até as Índias Orientais. Porra, se eu gastei quase um século para chegar até as Índias Orientais, por que eu vou dar mais atenção para o Brasil do que para a Ásia? Aquela criança com um brinquedo novo. O brinquedo novo de Portugal era o Oriente. E o Brasil não tinha ouro. Então, assim, deixa ali, depois a gente vê. Só que as incursões francesas vão ser fundamentais nesse sentido para que Portugal, de fato, perceba. Opa, duas coisas. Primeiro, se eu não tomar conta, tem gente que tome. E segunda coisa, se os franceses estão invadindo essa região ou se estão fazendo incursões por lá, quer dizer que alguma coisa de interessante tem. E, de fato, é isso que Portugal vai ter-se como noção. Nesse sentido, então, Fábio, as incursões que aconteciam em toda a costa brasileira, mais na região do Sudeste, mas em toda a costa brasileira, começam a ganhar um contorno diferenciado ali no século XVI. Especificamente na metade do século XVI, na década de 1550. E aqui eu trouxe esse mapa, Fábio, para mostrar para os meninos, certamente o seguinte. O que Portugal conhecia, sombreado numa cor cinza mais escuro, e o que Portugal mantinha sobre a influência de cidades e vilas. Aqui tem algumas cidades e vilas fundadas no século XVI. Perceba, com o Zói, que é a terra de comer, que a maioria das cidades fundadas no Brasil colonial no século XVI iam de porto seguro até Natal. Ou seja, pegando o que a gente considera hoje como o Nordeste. No Sudeste, muito pouco. Inclusive, se a gente for reparar, Fábio, esse dado é muito importante. Olha só. 51, 51, 65, 61, 54, 1600. A exceção de São Vicente e Santos, as cidades, praticamente todas, são fundadas na segunda metade do século XVI, o que mostra um pouco de como que essas invasões francesas acabaram abrindo o olho dos portugueses para a região. E aí a gente vai entrar exatamente numa questão da espacialidade. Estava brincando com o Fábio antes da gente entrar ao vivo aqui, como que os franceses são sorrateiros. Os franceses sempre vão escolher o caminho, entre aspas, mais fácil. Porque qual que seria o caminho mais lucrativo, Fábio? Invadir a capital Salvador? Ou invadir o Nordeste Açucareiro, a região dos engenhos? Só que os franceses sabiam da dificuldade disso, e eles resolvem invadir esse hiato existente entre Santos e São Vicente e o Nordeste Açucareiro. E a primeira invasão acontece exatamente onde hoje a cidade do Rio de Janeiro como epicentro. Digo hoje porque a cidade foi fundada depois. Então, quando a gente vai brincar com a ideia da invasão francesa, aí já superamos as incursões, os franceses vão começar aqui exatamente na década de 1550 a invadir o Sudeste do Brasil. Quer falar sobre isso aí, Fábio? Então, é interessante notar a partir disso tudo que você colocou o seguinte, a mancha cinza é muito maior do que a presença de cidades. Ou seja, para a gente poder trazer de volta o Sérgio Buarque, que você citou, ele disse que os lusitanos, os portugueses, eles tinham um espírito, digamos assim, mais plástico, mais flexível, e eles não tinham grande aptidão para a fundação de cidades. E algo semelhante se passa, por exemplo, com os franceses. Em outras palavras, a grande estratégia de ocupação dos portugueses eram fortes. É construir um forte, proteger o lugar, e depois, à medida que você explorar a riqueza, quem sabe você abre uma cidade, um centro administrativo, uma câmara municipal, um pelourinho. Da mesma forma, os franceses. Então, de alguma forma, existem essas semelhanças, nessa estratégia de dominação, tanto que os franceses vão procurar essas brechas, como você falou, entre aspas, esses vazios coloniais para poder atacar e encontrar a atual região do Rio de Janeiro. Massa! E, nesse sentido, Fábio, os franceses, então, vão desenvolver no Brasil uma colonização que eles mesmos chamaram de França Antártica. Então, é como se fosse uma ocupação na parte sul, exatamente, do planeta Terra. França Antártica, Fábio, é uma experiência que durou entre 1555 e 1667. E foi uma invasão que ela teve como epicentro exatamente o lugar onde hoje a gente chama de Rio de Janeiro. A referência mais interessante nesse contexto, Fábio, é falar que os franceses invadiram a Baía de Guanabara. Então, só para voltar aqui para te dar uma noção do macro, a Baía de Guanabara é quase imperceptível nesse mapa, porque, aos olhos do Brasil, visto de cima, até um programa assim, nós temos, então, uma microestrutura geográfica. Quando a gente fala da Baía de Guanabara, a gente está falando de uma entrada do mar, a geografia que me perdoe aqui, para dentro do território, formando essa tal baía. E como o Fábio bem disse, os franceses que invadiram a Baía de Guanabara em 1555 sabiam que eles iam ser rechaçados pelos portugueses. Eles sabiam que viria chumbo grosso depois. E aí, por isso mesmo, o Fábio e os franceses escolheram um lugar onde hoje está instalada a Escola Naval, na cidade do Rio de Janeiro, já vou dar uma localização mais exata, para poder se posicionar de frente para a entrada da Baía. Por quê? Não havia outro lugar a serem atacados pelo mar, porque era o ataque mais frequente nesse contexto, se não pela entrada da Baía. Se eu consigo me instalar aqui, eu tenho bom esconderijo. Tudo bem que tinham povos indígenas na parte territorial, só que aí, com os indígenas, eles tentaram alianças e a gente também vai brincar com isso depois. Mas a preocupação maior deles era exatamente com essa questão. Fábio, olha a vista que os caras tinham, tá? Aqui desse lado hoje o Rio de Janeiro, desse lado hoje Niterói, beleza? Inclusive a ponte Rio-Niterói que a gente conhece, ela liga as duas partes dessa Baía. Quer falar? Sim, sim. Não, não, vamos adiante que dá para a gente poder explorar melhor nas próximas imagens. Mas é bem interessante notar essa estratégia francesa, né? Ou seja, como é que a razão francesa vai operando em busca da conquista do território. Olha o visu que os caras tinham, Fábio. Agora eu virei, eu virei o mapa, tá bom? Então a entrada da Baía está aqui. Então voltando aqui, só para vocês identificarem, essa entrada aqui agora é a frente que eu estou vendo. aqui os franceses se instalaram, onde hoje, como eu falei, existe uma escola naval. Aqui vai ser fundado um forte chamado Forte Coligny, uma fortaleza, fazendo menção ao ministro francês. E essa ilha, inclusive, vai ser batizada de Ilha de Villegagnon, em virtude de um personagem que a gente vai citar bastante. E aqui os franceses vão fundar uma colonização da França Antártica, sempre mirando essa parte da frente. Mas olha o visu que os caras tinham. Nada de cidade, como hoje a gente tem. E nada do aeroporto. Aqui está o aeroporto de Santos Dumont. Alguns de vocês já devem ter descido nele. Do ladinho da ilha de Villegagnon. Só que a gente não fica falando isso muito para não valorizar a história francesa no Brasil, né? Mas olha o visu que eu falo. De frente para a ilha de Villegagnon, para quem não sacou, aqui nós temos o Pão de Açúcar e aqui o Morro de Cara de Cão, onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro mais tarde. Aqui atrás da nossa cara, você não vai conseguir perceber, já estão as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os caras tinham uma vista panorâmica do Pão de Açúcar sem praticamente nenhuma construção urbanística portuguesa. Isso era visual para mais de metro, não era não, Fábio? É. Isso devia ser bonito, ainda mais bonito, né? Porque a paisagem natural do Rio de Janeiro, ela é espetacular, né? E a estratégia, como você bem colocou, era justamente você dominar através de um forte. e a perspectiva particularmente do Villegagnon era de fundar uma civilização, né? Ou seja, fundar uma civilização significa você abrir cidades, você conseguir espiritualizar os nativos, espiritualizar, na verdade, era você, de alguma forma, também inculcar, embutir neles valores europeus ditos superiores. Então, o espírito do Villegagnon que chega nessa região onde você apontou com cerca de 600 homens e, digamos, abre aspas, né? Bem intencionados do ponto de vista francês, porque você chegar com 600 homens significa que você está muito bem equipado, então, para você tomar conta do território. Só para a gente, então, dar tchau para essa vista panorâmica que a gente mostrou e da próxima vez que você descer em Santos Dumont, se lembre dessa aula, olha para o lado que você vai ver a ilha de Villegagnon, infelizmente, hoje um reduto mais da marinha do que turístico, mas durante muito tempo esse forte francês ainda foi mantido, óbvio, não sob o nome de Forte Coligny, deram o nome de um santo, os portugueses adoravam fazer isso, não que os franceses também não gostassem, mas ele se manteve de pé até o finalzinho do século XIX. Aqui, inclusive, tem uma pintura do século XIX em que é possível ver na ilha de Villegagnon o forte, antigamente forte Coligny, e ali atrás o pão de açúcar, muito embora um pouco distorcido na pintura, e aqui as bandeiras do Brasil Imperial. Esse mesmo forte, eu estava falando com o Fábio, que eu aprendi preparando essa aula, e é uma informação que nenhum de nós dois sabíamos antes de preparar a aula, infelizmente, foi destruído materialmente durante a revolta da Armada, que foi uma revolta feita primeiro contra o Marechal Deodoro, segundo contra o Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes da República. E como a Marinha se envolveu na revolta, aquela parte foi bombardeada pelo governo, que era um dos epicentros da revolta, e infelizmente esse patrimônio histórico ele se perdeu. E aí hoje, Fábio, nessa escola naval mantida na antiga ilha de Villegagnon, só existe um portão, um portal que é original desse período. No Brasil, a gente não tem muita mania de conservar patrimônio mesmo, então, que se exploda, né? Então, infelizmente, é um patrimônio que se perdeu. Então, da presença francesa no Rio de Janeiro, materialmente falando, existe pouco. Mas, certamente, existem outros elementos que a gente vai trabalhar daqui pra frente, que vão pra muito além do material e são de registros históricos, não é isso, Fábio? É, mas é bem interessante, né, Celso, ver isso daí, digamos assim, em termos mais didáticos, nós que somos historiadores, a gente costuma também sempre enfatizar, junto com os estudantes, o fato de certos elementos serem de curta, média ou longa duração, né? Então, assim, se a gente levar em conta que a presença desse forte veio lá desde o século XVI até os 1900, aproximadamente, né, ou seja, é um forte que durou aí 300 anos atravessando a nossa história, né? Então, é interessante notar como, a partir do século XX, de alguma forma, né, a nossa república, apesar de se propor moderna, sofisticada, ela acabou detonando com muitos patrimônios e também, né, reinventando a nossa história, né? Esse é um tema que dá até uma discussão mais longa, mas só lembrando e sem querer aprofundar, o início da proteção patrimonial no Brasil se deu com Vargas só na década de 1930. Você imagina o tanto que se perdeu desde então, né? Só pra gente ir mais adiante, entrar numa discussão massa, que eu vejo pouca gente fazendo por aí, quando se trata de França Antártica, é que apesar do Fábio ter levantado essa questão de termos uma curta duração da França Antártica, percebam, aqui nós vamos ter 12 anos de duração, então foi uma ocupação que durou entre 1555 e 1667, então uma duração curta, nós tivemos alguns eventos e alguns fatos marcantes registrados durante essa passagem. Por exemplo, aqui, Fábio, nós estamos em frente à primeira catedral presbiteriana do Rio de Janeiro. Vocês já vão entender do que se trata. E aqui nós temos uma estátua que relembra o que teria sido, de acordo com muitos historiadores, o primeiro culto protestante em terras americanas. Aí eu não estou falando nem brasileira, eu estou pensando em toda a América, desde lá do Canadá até a Terra do Fogo. Considera-se que na França Antártica foi celebrado o primeiro culto protestante das Américas. Eu detesto essa palavra protestante e acredito que quem é chamado de protestante também, porque o protestante protesta contra algo. Só que a partir do momento que ele deixa de protestar e cria uma nova religião, ele deixa de ser protestante. Mas vamos lá. Que tipo de protestante? Nós estamos falando de calvinistas, também chamados de huguenotes. E aqui vem uma questão massa que também eu vejo pouca gente explorar. O Villegagnon, que é um dos maiores nomes nessa França Antártica, ele é um homem que estudou teologia na mesma turma do calvino. Imagina que moral, Fábio. O Villegagnon tinha como colega de lado, assim, da carteira que ele colava de vez em quando. As lições de teologia eram o calvino, cara. Então, no final das contas, era um companheiro de turma e os dois formaram junto. E o próprio Villegagnon, ele era um calvinista, só que durante muito tempo, Fábio, muito tempo até preparar essa aula, eu procurei sobre a essência do Villegagnon. Nós vamos montar esse Villegagnon nessa aula como um conciliador. porque quase todos os livros que eu leio sobre Villegagnon fogem em relação à sua religião. Alguns vão dizer que ele era o guenote ou calvinista, protestante, sendo assim. Outros vão dizer que ele era católico. Porque a visão dele ao longo do processo é dúbia. Mas vamos pegar ele no primeiro momento como um cara. Calvinista, repito, o guenote com H, é um nome possível, companheiro de turma do Calvino e inclusive confidente do Calvino. O Fábio vai falar mais sobre isso, mas um dos motivos do Villegagnon vir ao Brasil é montar, respaldado pelo próprio Calvino, uma sociedade diferente da católica que se formava na América. Por que esse culto protestante teria sido, então, Fábio, o primeiro culto das Américas? Cara, volta ao tratar de Tordesilhas. A América era ibérica, parte espanhola, parte portuguesa. E as coroas ibéricas até hoje são originalmente católicas. Então não havia espaço para o protestantismo no Brasil e nem em outro lugar da América espanhola. Então é massa pensar que nessa França Antártica de curtíssima duração tem acontecido uma coisa revolucionária que foi um culto calvinista. E aí, antes de eu passar a palavra para o Fábio, em homenagem a esse culto calvinista, hoje nós temos exatamente na cidade do Rio de Janeiro numa praça chamada Praça Calvino e aí no Brasil independente a gente fez as fases com esse passado. não só a primeira igreja presbiteriana, presbiteriana é um braço do calvinismo no Brasil e em outras partes do mundo, mas também a estátua relembrando exatamente esse culto feito por aqui. Manda brasa nessa questão religiosa aí que eu sei que você tem a manhã de isso, Fábio. Então, aqui, isso é bem interessante lembrar a galera que nós estamos falando do João Calvino da teoria da predestinação, tá legal? Ou seja, aquele cara que, se a galera que nos está acompanhando já tem um certo repertório de humanidades, é o mesmo João Calvino da teoria da predestinação que o Max Weber, por exemplo, vai estudar para poder analisar como a ética protestante desenvolve o capitalismo, tudo bem? Então, você já tem uma ramificação aí, ou seja, um raciocínio mais risomático para você fazer essas relações. Agora, por outro lado, voltando para o nosso período colonial, Celso, é importante chamar atenção para o seguinte, dentro da perspectiva, digamos, protestante, o guenote, quando você olha para os nossos nativos, ou seja, para os nossos indígenas, vamos usar esse termo aqui, porque depois a gente problematiza ele, o que está em jogo? Um jesuíta ele olha para o nosso índio e ele diz, olha, esse ser é um ser danado, danado quer dizer, ele sequer conhece o pecado original, então ele está no fogo dos infernos, ele não entende nada dos sacramentos cristãos e a gente precisa como que trazê-lo, salvá-lo, a gente precisa de alguma forma trazer essa alma para perto de nós e de alguma maneira conseguir a sua redenção. Entretanto, do ponto de vista o guenote, o que está em jogo é o compartilhamento dessa humanidade, ou seja, de fundo, existe uma discussão, houve uma discussão filosófica da pesada no século XVI a respeito da não-humanidade ou da humanidade dos nossos nativos. E nesse sentido, então, o fato do Villegagnon ter escrito uma carta, a gente sabe que o Villegagnon tomou muita porrada dos nossos nativos, até ele conseguir se fixar no território e ele manda uma carta para o Calvino e fala, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso de tropas religiosas, eu preciso de gente bem treinada para poder aprender a língua e a cultura dessa galera aqui para eu poder conseguir, digamos, de alguma forma transitar entre eles. E é nesse contexto, então, que vem nomes, que chegam nomes como Jean de Lerri e André TV. A galera que está nos acompanhando aí é simples, né? É só, para vocês saberem mais, é só digitar no Google a maneira como se escreve mesmo. E aqui um parênteses, desculpa, só te cortar na hora que você ensinar o francês para os meninos, são dois caras muito, mas muito recorrentes para o Enem, né? Na verdade, o Enem, para quem não tem a mãe, não fica perguntando quem foi Jean de Lerri, ou Jean de Lerri viveu, na verdade, vários textos do Jean de Lerri, porque são caras interessados em conhecer o que estava acontecendo aqui e caras que vão registrar para caramba, são intelectuais no final das contas que vão deixar uma rica memória. Então, como a gente estava brincando, se o Forte não existe mais, o Forte Colini, certamente o que existem são registros materiais sobre esse período riquíssimo, né, Fábio? Exatamente. Mas, ensina para ele escrever o nome do cara lá, foi onde você parou, desculpa. Tá tudo bem. O André TV se escreve T-H-E-V-E-T, ou seja, é como se fala, TV. Esse André TV, Celso, ele era cosmógrafo, cara, ou seja, pensa num cara extremamente intelectual, educado e erudito para o tempo dele, e ele é convidado, ele vem para o Brasil, ele passa aqui, se não me falha a memória, dois ou três anos, é um tempo relativamente curto, se comparado com Jean de Lerry, e ele, então, escreve textos a respeito dos hábitos e costumes dos nossos nativos. Textos que tratam, justamente, por exemplo, do hábito de tomar banho, de como é que você moqueia a carne, isto é, de como é que os nossos nativos, abre aspas aí, mal comparando, mas a imagem é bem essa, faziam churrascos, o que a gente sabe era o ritual de antropofagia. Você fala churrasco de animal ou churrasco de gente? Não, churrasco de humanos, tal como essas gravuras que nós estamos vendo. Então, assim, os textos do TV, para a gente poder ficar só no TV por enquanto, os textos do TV, eles são textos religiosos, mas que não estão preocupados sobre a alma dos nativos, mas sim sobre as suas práticas culturais. Isso importa para nós. E aí, como o Celso disse para vocês, é muito recorrente, é muito comum você encontrar a citação desses intelectuais nos vestibulares para você abordar a cultura, para você abordar as diferenças entre europeus e os nativos. Celso, na imagem que nós estamos vendo, essa é uma gravura de um cara chamado Teodoro de Brie. Esse Teodoro de Brie, ele era um excelente gravurista que nunca pisou no continente americano, mas era um cara que dominava muito, por exemplo, xilogravura, além de desenhos e pinturas. Então, ele era muito convidado, digamos, pelos editores do século XVI para poder ilustrar os livros dos viajantes. Então, por exemplo, na gravura que nós estamos vendo, a gente vê um ritual de canibalismo ou, como queira, um ritual de antropofagia. E aí, Celso, é bem legal, está vendo essa grade de madeira, essa grade enorme que, digamos, abre aspas, seria uma espécie de churrasqueira, mal comparando, você vai chamar isso de moquem. Isso aí se chama moquem. Tanto que, quando você vai no interior do país, particularmente aqui no interior de São Paulo, no interior das Minas Gerais, você conversa com as pessoas mais velhinhas que fazem churrasco, eles falam para você assim, e aí, vamos moquear uma carne? Moquear a carne é fazer um churrasco, entendeu? Esquentar uma carne. A nossa próxima imagem, temos uma outra gravura aí? Temos, temos. A nossa próxima gravura, como a gente pode ver, revela para nós também um ritual de antropofagia. Aí, aqui, eu gostaria de tratar do Jean de Lerry. Se escreve Lery, L-E-R-Y. O Jean de Lerry também esteve no Brasil, mas ele passou aqui, ele ficou aqui por mais tempo e ele escreve um texto chamado Histórias de uma Viagem no Brasil e esse texto, uma vez publicado na Europa, ele é um texto de alguma forma revolucionário. E por quê? Ele procura analisar como a prática da guerra e a prática do canibalismo dentre os tupis tem uma função social. Aqui, é muito importante chamar a atenção dos nossos estudantes para o fato de que, olha, se você tem um europeu que pisa no Brasil em 1500 e ele tenta entender a cultura indígena dentro da perspectiva indígena, isso se chama relativismo cultural. Em outras palavras, esses dois franceses, ao escrever sobre o período colonial, eles não fazem o que os portugueses faziam. Ah, eles são bárbaros, são selvagens, são seres aculturados. Muito pelo contrário. Esses dois franceses, eles elaboram os primeiros textos não lusitanos, ou seja, não escritos em português, a respeito da nossa realidade. E segundo ponto, eles estão preocupados em compreender a realidade cultural dos nossos nativos e apresentar para a Europa. Então, assim, isso para nós é um momento, assim, decisivo a respeito da presença francesa. E daí vem a diferença que a gente não vai entrar agora, o objetivo está live, entre o que a gente chama de canibalismo e antropofagia, né? O canibalismo, o ato de comer a carne humana. Então, como se vê nessa imagem, como se vê nessa imagem falando sobre alguns restos não muito nobres, assim, mas vamos viajar na ideia de que o português não queria entender, ah, os índios são canibais. E talvez os franceses, sob essa perspectiva, tentarem entender e chegar à conclusão sobre a antropofagia, de que o comer da carne humana não era simplesmente um ato canibal, selvagem, mas tinha algo por trás, um ritual que se entendia que eu estava incorporando os valores guerreiros daquela pessoa devorada. Mas, enfim, sobre a antropofagia a gente já falou sobre um monte. Inclusive, a gente acabou falando sobre esse moquen ou moquen na aula de formação da culinária brasileira quando a gente falou da culinária amazônica. E aí a gente brincou como os índios da Amazônia, por exemplo, ou em alguns outros lugares, usavam essas grades para assar carnes e, em alguns casos, pessoas. Eu sempre gosto de lembrar, só para que ninguém possa falar bobagem, que nem todo índio brasileiro era antropofágico, senão as pessoas saem daqui falando isso. A região em que os franceses invadiram, ali na região do Rio de Janeiro, nas proximidades era habitada pelos goitacazes, mais para dentro. Os goitacazes eram ferozes, antropofágicos. Talvez grande parte deles tenha sido estudado também. Quer mais tempo para falar sobre esses índios, meu querido Fábio? Eu acho que é legal a gente apresentar a famosa Festa de Juan, porque isso aí já é um passo bastante interessante para a gente poder fazer uma espécie de isto. E aqui, galera, eu estava conversando com o Celso, o seguinte, pense, cara, se a gente tivesse a possibilidade de voltar no Túnel do Tempo, uma das aventuras que eu gostaria de fazer seria, por exemplo, visitar a famosa Festa de Juan. A gravura que vocês têm aí, apresentada para vocês, ela também é chamada de um carnaval brasileiro, uma festa brasileira, ou então conhecida como a Festa de Juan. O que foi isso? Na cidadezinha de Juan, você tinha aproximadamente uns 50 tupis vivendo com os índios. Sim, era muito comum, digamos que os ocupantes, em termos gerais, fossem eles franceses ou portugueses, levarem os nossos nativos para a Europa. Seja para poder trabalhar como serviçais, seja para poder se casar, enfim. E aí, nessa cidadezinha, eles decidem fazer uma grande festa, um grande carnaval, só que você só tem 50 índios. E aí, os próprios franceses se fantasiam com penas, plumas, bananas, frutas tropicais, animais, e eles celebram uma noitada que vai culminar num grande ritual de guerra, tal como aqueles que eram agendados entre os nossos nativos. Então, é muito interessante aqui, a partir dessa festa de Juan, realizada nos 1550, entender, Celso, o seguinte, foram os europeus que colonizaram o Brasil ou será que também foram os nossos indígenas que colonizaram as mentes, os corações, hábitos e costumes dos europeus. Reflexão máxima. É. Então, essa leitura da colonização como um processo dialético, um processo de troca cultural, é muito interessante, é muito interessante porque também demonstra para nós como é que os europeus absorveram esses hábitos. E aqui, eu gostaria de encerrar com uma coisa que quando eu descobri, eu falei, velho, devia ser curiosíssimo. o Jean de Lerry, quando ele volta para a Europa, diz que ele assustava as pessoas porque ele adquiriu o hábito de dormir em rede. Então, você pensa um cara vivendo em Paris, só que o cara não dorme mais em camas, o cara dorme em redes. Não existe nada mais colonizado do que um europeu dormindo em rede. E é legal porque ele até justifica o porquê, isso já caiu até no Enem, o porquê que os índios viviam em rede, o porquê é inteligente dormir em rede. Fala que afasta os animais rasteiros. É legal pra caramba. E mostra essa compreensão que os franceses tiveram para com. Só que a gente está falando de uma parte dos franceses também, antes que a gente passe a impressão de que a gente está romantizando a parada. E já que você falou sobre a ideia da colonização e quem colonizou, é massa também a gente pensar como que o Villegagnon lidava com tudo isso e como que o próprio Calvino lidava com tudo isso. Porque inicialmente, o Brasil era essa válvula de escape religiosa. era pra ser uma parte calvinista da França. O próprio Fábio vai falar agora sobre as tensões religiosas na França, mas essas tensões religiosas também aconteceram no Brasil. No Brasil francês, especificamente. Porque, no final das contas, essa festa que você descreveu foi uma festa em Rouen, na França. Mas, na própria França Antártica, vão ser feitas várias festas. E, quando eu falo em festas, eu estou pensando, inclusive, em festas sexuais de franceses, por exemplo, tendo relações com indígenas, já que para os índios o sexo não era um tabu e não haviam casamentos monogâmicos. Então, era costume se entregar mulheres para que viajantes pudessem fazer sexo. Além disso, com bebidas alcoólicas, os índios brasileiros em geral conheciam a Cauim, que era uma bebida feita da mandioca. E o próprio Vileganhão vai ficar puto pra caramba quando perceber que parte daquela população francesa vinda para a América estava se desvirtuando. E aí, já naquele momento, o Fábio, ali no século XVI ainda, muito embora a gente esteja falando da França Antártica, vai começar a acontecer uma treta. Porque parte da população que era administrada pelo Vileganhão na ilha do Vileganhão, ao redor do Forte Coligny, vai se desgarrar e vai entrar para o território de onde hoje é o Rio de Janeiro, montando uma sociedade paralela. Então, a gente brinca com a França Antártica, mas no final das contas, dentro dela existiam cisões. No fim dos tempos, inclusive, a gente vai chegar da França Antártica, houve até conflitos religiosos no sentido de se uma hóstia ela é consagrada e é o corpo de Cristo ou não é, você vai ter um pau quebrando ali dentro. E aí, o Fábio, é que o Vileganhão vai ser acusado de ser um cara não calvinista, porque ele tentava apartar as brigas e ao mesmo tempo ele tornava insatisfeita a aula católica mais pesada e a aula calvinista mais pesada. Enfim, fala mais. Volta para a França e para nós. Beleza, não, está ótimo, é bem isso daí mesmo. Eu acho que agora a gente pode dar um pulo também na Europa nos próximos slides para a gente poder fazer essa correlação com a ideia de barbarismo, de barbaridade. Aqui, como o Celso bem colocou para vocês, a partir de tudo que a gente já colocou, na verdade, é importante levar em consideração que praticamente uma década depois da ocupação francesa, na década de 1570, nós temos na França a famosa noite de São Bartolomeu, quando vocês têm a rainha Catarina de Médici ordenando uma guerra religiosa e esse massacre de São Bartolomeu é o que faz, por exemplo, aqui a gente volta mais uma vez no fundo filosófico, é o que faz, por exemplo, o Michel de Montaigne escrever um livro chamado Dos Canibais. Então, digamos que para a gente organizar é o terceiro nome que nós temos. O primeiro, André de TV, o segundo, Jean de Lerry e agora Michel Montaigne. E o Montaigne, ao escrever Dos Canibais, ele está dialogando com Jean de Lerry e ele fala, olha, na verdade, o que existe é uma humanidade. Não existem europeus e indígenas. Não existe uma cultura e uma selvageria. O que existe é, do ponto de vista dele, uma certa essência humana e o comportamento humano são respostas que as pessoas dão às circunstâncias. Então, perceba como em Montaigne, ele está tentando dizer para nós que a violência, a brutalidade, ela faz parte, ela é constitutiva da natureza humana. Tanto é assim que o fanatismo religioso da noite de São Bartolomeu provocou uma catástrofe, um massacre entre católicos e protestantes, tal como a gente vê na pintura. Tá certo? Então, digamos, Celso, eu gosto, nesse momento, é interessante, eu espero que a galera esteja aí com o caderno fazendo as suas anotações, né? Por quê? Fábio, quer dizer então que se o Michel de Montaigne fala de uma humanidade, europeus e indígenas, eles, né, são humanos tais e quais, são a mesma coisa. Exato. E o que eles chamam de cultura são as respostas que eles dão para os meios. aqui é legal a gente falar o seguinte, se a gente pega um Thomas Hobbes, por exemplo, vai lá na filosofia, pega um Thomas Hobbes, o Thomas Hobbes, grosso modo, ele fala assim, não, a natureza humana é egoísta. Ponto final, nós tendemos naturalmente ao conflito. se você pega do outro lado um Rousseau, né, a maior expressão do iluminismo francês, o Rousseau ao contrário, né, uma vez que ele mochilou, fez um mochilão lá no interior da França e tudo mais, ele encontra um bando de camponês que foram solidários com ele, ele fala, não, a natureza humana é boa, solidária, generosa, né, feita de boa vontade, como ele diz. Agora, entre esses dois caras, você tem o Montaigne e o Montaigne diz, olha, na verdade, a natureza humana aí é uma expressão dele, é fluida. E o que significa fluida? O ser humano nunca é só certo ou só errado, nunca é só bondoso ou então malvado, né, a bondade e a maldade são respostas que nós damos às circunstâncias. E aí, diante disso, a pergunta que ele coloca é a seguinte, né, e aí, quem que é bárbaro? São os indígenas que praticam guerras e comem carne dos humanos para poder adquirir virtudes? Ou será que são os próprios europeus que se matam em nome de um deus, né? E aí, a noite de São Bartolomeu. Isso é legal demais e só para botar mais lei na fogueira ainda, deixar e sair correndo porque eu não quero entrar nessa, nesse mesmo décimo 16 estão acontecendo discussões semelhantes na parte da América Espanhola, né? Então, você tem lá grandes nomes como Bartolomeu de las Casas, com a Rines de Sepúlveda, tentando analisar, afinal de contas, né, Fábio, são extraterrestres na concepção mais prática dos europeus nesse contexto. Você imagina, nunca se imaginou existir um outro continente desacreditado ou desaparecido como a América. Do nada, os europeus veem que tem gente do outro lado. E a primeira discussão é, são humanos? Se sim, se são humanos, são bons, são maus, eles vão aprender sobre o nosso Deus? Eles têm Deus? O Deus dele está certo? Não está? Por que eles comem gente? Tudo isso faz parte da inquietude? Mas aí é legal quando você joga o espelho do retrovisor para dentro da Europa, né? Espera aí, posso falar? Quem é o selvagem? É quem come gente ou quem se mata por um Deus? Falar nessa noite de São Bartolomeu completa com essa aí, Fábio. É, aqui, galera, nós temos duas pinturas. A anterior é de um francês chamado Dubois, né? É uma pintura clássica do século XVII, feita no calor da hora ali, né? No momento da... No século XVII, no século XVII, feita no momento das tensões religiosas. E a próxima, Celso, né? É aí, nós temos de preto, vestida de preto, a grande Catarina de Médici, né? A gente optou por essa pintura justamente para poder personificar, né? A malvadeza em pessoa. Essa mulher em preto que vocês estão vendo, digamos, com esse olhar arrogante, né? Digamos que a sua mão esquerda, a gente não vê, mas supõe-se que ela está meio que na cintura, né? Como quem olha de cima, né? E vendo esses mortos com um certo desdém, é a Catarina de Médici quem comandou a noite de São Bartolomeu. Tá legal? E a Catarina de Médici, ela esteve presente na festa de Juan, safadinha ela, ela foi no carnaval da festa de Juan, né? Se vestiu de índio, etc e tal, gozou a noite lá. E ela também era viciada em fumo, Celso. Eu sei que isso não vai importar em nada pra vida das pessoas, mas é uma maneira de a gente humanizar essa personagem, porque o fumo, o tabaco, né? Foi uma grande herança americana levada pra Europa, né? E depois ela foi universalizada como um hábito cotidiano. E até hoje... Até hoje os europeus são viciados em tabaco, né, velho? Até hoje o cigarro é uma coisa tipo tradicional, europeia, os caras são pirados nisso, enfim. É. Então fica aí as duas pinturas pra vocês pesquisarem mais a respeito. Essa particularmente se chama Uma Manhã Perto dos Portões do Louvre, né? É uma pintura já do século XIX. Tá legal? Vamos caminhar pra expulsar as franceses do Rio de Janeiro, até porque nós temos mais coisas pra falar. As invasões francesas não se resumem ao Rio de Janeiro. O que você tem pra me dizer sobre essa imagem aí, meu querido? Então, aqui, Celso, é interessante anotar o seguinte, pra gente poder localizar, né? A presença francesa no Brasil, ela se deu aqui entre as regiões de Bertioga, em São Paulo, e a região dos Láguos, né? As atuais regiões de Bertioga e região dos Láguos no Rio de Janeiro. Como a gente já localizou, era uma espécie de, abre aspas, vazio colonial, né? Só que depois de uma década, a presença francesa, ela começa a se enfraquecer. E, particularmente, por causa das alianças indígenas que os próprios lusitanos já haviam construído durante décadas. E aqui, a gente gosta de chamar atenção pra figura de João Ramalho. O Ramalho foi um cara deixado, né? Aqui, na costa de, perto de Santos e São Vicente, aqui no interior, no litoral de São Paulo, desculpa, no litoral de São Paulo. Ele era um degredado, um ferrado na vida. E diz que, quando voltaram, os portugueses voltaram dez anos depois e encontraram um cara casado com 30 indígenas. Ou seja, é um cara que conseguia andar a pé de Santos até o Peabiru, passando por São Paulo. Ele é famoso patrono aqui da cidade de Santo André, no ABC Paulista. Enfim, como você bem colocou, ele é tido como o primeiro bandeirante já no século XVI. Então, o que se importa pra nós? No mapinha, nós temos aí, a galera tá vendo o nosso mapinha. Vou colocar na tela agora. aí, beleza. Então, no mapinha, essa região verde, localizada de verde, digamos, é a presença lusitana. Tá legal? Mais no alto, à nossa direita, mais ao nordeste, vocês estão vendo a presença francesa em azul. Só um parêntese aqui, Flávio. Essa presença aqui, portuguesa, na região de verde, se dá em Santos e São Vicente, que foram cidades fundadas ainda pelo Martim Afonso de Souza. Se você me der a licença de voltar aqui no mapa, lá do começo da aula, é exatamente essa regiãozinha aqui que a gente entendeu em vermelho, ou, perdão, em verde, que é a ocupação portuguesa, e essa região aqui que tá de São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai ser fundada, a gente vai falar sobre isso, é a região francesa. Só pra situar bonitinho, tá? Claro, claro. E aí esses homenzinhos de vermelho são os indígenas rebelados, isto é, eles vão compor a chamada Confederação dos Tamoios, que foi uma confederação francesa, né, pra poder lutar contra os lusitanos. E os índios que apoiaram os portugueses, os aliados, são esses homenzinhos de preto, tá certo? Então, assim, um dos artífices, né, dessa luta dos portugueses contra os franceses, foi o Estácio de Sá. Então, o Estácio de Sá, com o apoio de portugueses já consolidados no período colonial, a exemplo do Ramalho, que a gente citou pra vocês, eles conseguem expulsar os franceses, e isso põe fim, então, à França Antártica e dá origem à cidade do Rio de Janeiro. É, a cidade, na verdade, tem um nome até mais comprido, né, Fábio? A cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro. A gente gostou de brincar que é uma das únicas cidades do Brasil que nós temos dois santos protetores, né? O santo protetor original é o São Sebastião, que é o nome original da cidade. Aí, eu costumo até brincar que a cidade tem vários nomes. São Sebastião do Rio de Janeiro, se você tiver com preguiça, só Rio de Janeiro, se você tiver com mais preguiça ainda, Rio, e aí, fecha. E o outro santo de devoção dos cariocas, esse, mais por conta da construção histórica, foi o famoso São Jorge, né, em virtude até de muitos africanos, o dia de São Jorge por lá é uma loucura. Mas, voltando à nossa realidade, a cidade do Rio de Janeiro, então, é fundada por Estácio de Sá, que é sobrinho do governador-geral, Mendes Sá, então, ele recebe exatamente essa missão no ano de 1565. Só pedir para a galera não viajar errado de que ele funda a cidade do Rio de Janeiro. E faz assim, Fiat Lux, surge até o Cristo Redentor, né? Na verdade, como o Fábio falou, o Forte Coligny vai ser tomado, a ilha de Vila Gagnon vai ser sitiada, ali no Morro da Cara de Cão, do lado do Pão de Açúcar, é fundado um núcleo civilizatório, só composto por dezenas de pessoas, né, Fábio? Essa construção do Rio que a gente tem hoje, ela vai ser gigante e longa, passa pelo período joanino no século XIX, vem o Rio como capital, e aí, depois, a coisa vai se construir. Mas esse quadrozinho da fundação do Rio eu trouxe até pra notar um pouquinho da semelhança com o quadro da primeira missa no Brasil. Como é uma fundação feita por um português, Estácio de Sá, que hoje é nome de um monte de coisa no Rio de Janeiro, como fundador, o patrono, certamente ele era um português, então vão se associar a essa ideia da ocupação portuguesa, da formação de uma civilização portuguesa, abençoado pela Vera Cruz, pela Santa Cruz, numa missa junto aos nativos da região. E aí, Fábio, é legal a gente falar que o que mais importante ficou do que os franceses fizeram na França Antártica foi o Rio de Janeiro, que não foi fundado por franceses, mas foi fundado para evitar novas invasões. Porque como a gente brincou, o Rio era um hiato ali no meio do caminho, e como havia ali um vazio civilizacional português, certamente o que Portugal nesse contexto faz é fundar uma cidade muito embora com grandes dificuldades para poder tocar essa questão. Mais alguma coisa para falar sobre a França Antártica, Fábio? Eu acho que é bem isso mesmo. A gente escutou bem o assunto aí e a gente deixou bem rica a abordagem. Beleza. Vamos falar sobre outra experiência que a gente vai dar menos tempo, mas não é por causa de uma visão sudestocêntrica da coisa que existe. A gente é bem sudestocêntrico e eu estou falando a gente, não eu e Fábio necessariamente, mas eu estou pensando na abordagem histórica geral. A gente vai falar sobre a França Equinoccial e essa França Equinoccial dessa vez vai ser uma ocupação que vai acontecer no Maranhão, perto do Equinócio, perto da linha do Equador. E aí de novo eu vou evocar o que eu tinha falado com o Fábio em off, nos bastidores, como os franceses são sorrateiros. Perceba, primeira região invadida o Rio de Janeiro, que lá no século XVI ainda não era uma cidade e ainda não era uma região nem sob influência de nenhuma vila ou cidade próxima. Aí na hora que chega o século XVII, perceba, o Nordeste Azucareiro já está bem ocupado pelos portugueses, a região do Sudeste já está bem protegida por fortes e relativamente ocupada, é a vez dos franceses acharem esse buraco aqui, exatamente, que é o Maranhão, que até o século XVII, o início dele, havia muito pouca ocupação portuguesa. Então a ideia é, se colar, colou, né Fábio? A gente instala a civilização e vê de qual é que é. A gente vê se a gente consegue falar, quem sabe os portugueses não reclamam dessa vez e nos deixam ficar aqui. E dá para perceber uma semelhança também legal, massa, que eles mais uma vez vão instalar uma fortaleza aqui, onde hoje é o Palácio dos Leões, já vou mostrar para vocês a sede do governo maranhense, que fica na cidade de São Luís, e vão instalar exatamente essa fortaleza aqui na entrada, ou melhor, na saída exatamente da água do continente ou na entrada do continente pelo mar, para poder ter uma boa possibilidade de defesa em caso de uma retaliação portuguesa. É esse Palácio dos Leões que vocês veem aqui, obviamente, modificado e reformado pelos portugueses, ponto de partida de uma cidade fundada por franceses. Agora sim, Fábio, se o Rio de Janeiro for uma cidade fundada após a expulsão dos franceses ali da região da Baía de Guanabara, dessa vez são os franceses que fundam uma cidade chamada de São Luís. E não tinha nome mais adequado para a cidade, os franceses adoram o nome Luís para aplicar ao rei ou aos reis. Os franceses tiveram pelo menos, eu me recordo, 18 reis Luís, não foi? Caramba, não sei. O 16 morreu na guilhotina, o 17 era o filho do 16 e o 18 foi um que tentou malucamente assumir o poder ali no século XIX, enfim. Ah, é verdade, cara. Nós temos 18 reis Luís. Aí existe até uma polêmica, né? Se a cidade de São Luís foi fundada para um Luís ou para outro. Porque o Luís XI, ele é um rei que é o rei santo, é o rei das cruzadas. Inclusive, ele morreu numa cruzada. E aí, ele vira santo em virtude disso pela igreja católica. E aí, o nome da cidade, São Luís, um protetor dos franceses. Ou pelo rei, à época a França era governada pelo Luís XIII. Era um rei que ele era criança barra adolescente. Ele era tutorado pela sua mãe e ali ele aguardava a sua maioridade para se tornar um rei completo. Mas o mais massa é que, além da cidade de São Luís ter sido fundada por franceses, Fábio, a gente consegue perceber isso até nas próprias representações. Eu gosto muito de trabalhar com simbolismo. Aqui nós temos o símbolo da monarquia francesa no século XVII com a flor de lis representada na cor dourada e um escudo na cor azul, um azul royal. Aqui, o símbolo da França equinocial, que é o mesmo azul royal, mas ao invés da flor de lis, o sol. Afinal de contas, é uma região bem ensolarada, né, Fábio? Mantendo aqui um padrão da coroa. E aqui, o brasão atual da cidade de São Luís, só para mostrar como que ela ainda carrega consigo uma herança portuguesa com essas flores de lis ali representadas no brasão interno e, além disso, uma coruazinha aqui em cima. Quer falar alguma coisa sobre a França equinocial, senhor Fábio? É, talvez seja interessante lembrar os estudantes o fato de que nessa região existia também, era uma forma de desembocar, né, era um porto para o escoamento das chamadas drogas do sertão, né, então, assim, estima-se que nessa região você tinha aproximadamente uns 10 mil tupis e, convenhamos, os franceses já tinham tido uma experiência com o povo tupi e você tem a produção, né, dessa, de fumo, né, de charque, de couro, então, era uma forma também de tentar controlar o comércio, né, dessas, digamos, especiarias, dessas drogas do sertão na região. Só que, ao mesmo tempo, também, né, Celso, a gente estava conversando a respeito disso, a presença francesa nessa região, no Maranhão, ela já se sobrepõe à chamada União Ibérica, né, então, nós temos aí também alguns dilemas, algumas, dilemas não, né, algumas tensões diplomáticas que precisaram ser resolvidas, né. É, inclusive, isso tem a ver com a expulsão dos caras, né, vamos lá, só para completar a sua fala antes de eu falar dessas questões diplomáticas, sempre também aquele velho desejo, né, Fábio, deixa eu ver se eu acho um mapa da América aqui para ficar mais bonitinho, ela inteira, eu sei que não é muito legal a gente fazer isso, mas vamos lá, se os caras estão invadindo o Maranhão, que está basicamente aqui, existe sempre aquele velho desejo, né, de quem sabe adentrar o território e chegar nas minas de Potosí, espanholas, por exemplo, adentrar o tão sonhado Caribe para poder tomar uma ilhazinha sequer ali, ou para poder, quem sabe, controlar uma rota de navios que passavam com ouro, prata e etc. Mas sobre essa questão diplomática que você falou, e aí eu vou passar aqui para frente, onde a gente estava, é massa a gente pensar que tá, a França Equinocial então foi uma experiência entre os anos de 1612 e 1615, então a invasão acontece em 12, ali no meio do caminho funda-se a cidade de São Luís, uma das únicas cidades brasileiras fundadas por povos estrangeiros, existe essa discussão inclusive muito séria em virtude dessa questão, e estou falando no período colonial, porque aí numa história recente certamente tem outros. E ali depois da fundação da cidade de São Luís, num assentamento não tão adequada economicamente como você disse, acontece uma situação no mínimo inusitada, Fábio. O rei Francisco Luís XIII, que era uma criança, já partindo para a adolescência, foi casado forçadamente com uma mulher chamada Ana de Áustria, que apesar do nome Ana de Áustria, ela tinha uma ligação com a Casa Real da Espanha. Aí você deve estar pensando, qual a relação que eu estou querendo estabelecer? Como o Fábio levantou, 1612 a 15, nós estamos vivendo um período da União Ibérica, quando o rei da Espanha governava também o reino de Portugal. Aí eu venho com o clique dessa relação. Se o Brasil era uma colônia de Portugal, e Portugal era governado pelo rei da Espanha, o Brasil virtualmente era uma colônia da Espanha. Nesse sentido, olha que sinuca de bico que fomos colocados, porque o rei francês que se casou com uma herdeira ou uma descendente do trono espanhol, ele invade o Brasil, ou ele é invasor do Brasil. E aí começam a rolar umas conversas entre palácios, Fábio, e existe uma leitura histórica que fala que o rei Luís XIII, ele facilitou essa saída da França equinocial para evitar problemas com a família da sua esposa, que era a Ana de Áustria. Independente do que tenha acontecido, certo é dizer que entre as heranças mais importantes da França equinocial ou dessa experiência maranhense, a gente pode citar certamente a cidade de São Luís do Maranhão, que muito embora sido fundada por franceses, né, Fábio? Hoje ela tem uma marca portuguesa muito forte no seu centro, são os tradicionais azulejos, e talvez a imposição desses azulejos seja uma marca para guardar a identidade portuguesa, tipo, olha, essa cidade não pode ser lembrada como uma cidade francesa. E também o Palácio dos Leões, mais tarde construído, e essa coisa toda, não é isso? Exato, é. Agora me diz uma coisa, Celso, mesmo assim, depois da França equinocial, os franceses desistiram da América ou não? Pois é, tem mais dois episódios pelo menos para a gente fechar essa live que eu gosto bastante de trabalhar. Esse aqui, inclusive, raríssimas às vezes eu havia visto falar sobre, e eu acho que vocês, espectadores, que ficaram até esse momento na live, mereciam ser brindados com esse fatídico episódio, quando em 1711 o Rio de Janeiro foi sequestrado. Olha que informação bizarra, Fábio, falar do sequestro de uma cidade. E logo o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, perdão, ainda não era a capital do Brasil, viria a se tornar até 1760. Mas, mesmo não sendo, talvez fosse a cidade mais promissora dessa parte sudeste do Brasil. Então, em 1711, ali, um pirata, melhor, pirata não, porque há uma diferença sensível entre pirata e corsário. Um corsário, e vamos falar melhor assim dizendo, que era um pirata financiado por um rei e ninguém menos do que esse que você vê aqui que eu já te apresento, literalmente sequestrou a cidade do Rio de Janeiro. Ô, Fábio, você é um cara mais culto que eu. Me ajuda a ler o nome desse cara aqui, por favor. Lê o nome dele pra nós. O francês se chama René Duguet-Troin. Que isso. esse corsário aí, o René Duguet-Troin, ele foi pago pelo Luiz XIV, o rei sol, pra literalmente saquear a cidade do Rio de Janeiro. E aí, sabendo já da composição da Baía de Guanabara, esse René Duguet-Troin, com uma grande quantidade de navios, literalmente se impôs na frente do Rio de Janeiro, apontou os canhões pra cidade e avisou pra todo mundo ali, nós só vamos libertar a cidade e vamos embora se vocês nos derem uma carga considerável de ouro, de gado, de açúcar e cacete a quatro. E definitivamente fizeram militarmente na cidade durante alguns meses. E o pior, você não sabe, Fábio, a cidade do Rio de Janeiro foi liberta mediante ao pagamento de resgate. Ou seja, os franceses se deram bem nessa. Foi um sequestro bem sucedido. Porque o governador geral do Brasil pagou o resgate pra cidade ser liberta. tamanha foi a covardia, entre aspas, dos militares que protegiam o Rio de Janeiro. Dizem até, Fábio, que a cidade foi literalmente toda esvaziada. As pessoas mais temerosas foram pra roça, foram pra zona rural com medo de um bombardeamento coletivo da cidade. Então a gente pode dizer que o Luiz XIV, o Rei Sol, o maior rei absolutista de todos, ele manteve a cidade do Rio de Janeiro sequestrada pelas suas mãos com um corsário durante algum conjunto de dias. Você sabia dessa história, Fábio? Cara, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia com essa riqueza de detalhes que você colocou. E aí, ouvindo você apresentar, eu me lembrei de uma coisa que, de alguma maneira, tem a ver com isso. Celso, historicamente, Portugal nunca teve exército próprio, isso é, uma marinha própria, né? Digamos, ao contrário, por exemplo, dos holandeses, que desde os 1500 sempre tiveram uma frota marítima riquíssima, muito ágil, muito eficiente. A Inglaterra consegue desenvolver isso a partir dos 1700 em diante. Agora, os portugueses, curiosamente, eles nunca se preocuparam em investir nisso, né? Talvez, assim, eu preciso pesquisar mais a respeito desse evento, mas me parece que isso, de alguma forma, ajuda a entender a presença, a forte presença militar, né? E o fato dos franceses terem sido bem sucedidos nesse sequestro, né? É, porque, no final das contas, a proteção militar não era bem o forte dos portugueses, como você disse. E só para finalizar a nossa live, até porque nós já passamos uma hora de realização dessa live, a gente só vai levantar a bola, deixa eu só contar esse último caso, porque eu preciso, porque esse Deus é brasileiro mesmo, ele agiu nesse momento, A frota do René, quando estava indo embora com o fruto do resgate, acabou caindo no meio de uma tempestade marítima e os navios onde o grande parte do resgate estava, acabaram se perdendo, beleza? Então, só para a gente entender que os corsários tiveram lá o devido pagamento que mereciam, agora não pelas mãos de tropas portuguesas, e sim pela ação do destino ou o senhor do destino. Só para a gente fechar essa live, então, Fábio, já que você me perguntou se a gente, se os franceses existiram da América, depois de terem sido expulsos lá do primeiro da França Antártica, Rio de Janeiro, depois da França Equinocial, Maranhão, e depois desse sequestro, vale a pena pensar que os franceses se fixaram em três pontos. O primeiro deles é o mais óbvio, a Guiana Francesa, né? Guiana Francesa está um pouquinho a oeste do Maranhão, então, vale a pena pensar que os franceses só arredaram, como uma expedição aqui em Minas, arredaram um pouquinho e ficaram do lado de lá de Tordesilhas. Como a Espanha estava mais preocupada com ouro e prata, a Espanha deixou. E aí os franceses, numa terceira tentativa, conseguiram. Tentaram não ser incomodados na França Antártica, foram. E aí foram expulsos. Tentaram não ser incomodados na França Equinocial, tiveram tanta certeza que fundaram até uma cidade, São Luís, foram. Foram expulsos. E aí na Guiana Francesa estão até hoje. A Guiana Francesa continua sendo um protetorado da França. Além disso, aqui na Ilha de Santo Domingo, especificamente no Haiti, onde vão fundar uma colônia muito rica, no sentido da produção de açúcar, uma ilha muito forte nesse sentido de produção açucareira. E aqui, numa mega colônia, que começa no Quebec, hoje a gente chama de uma parte do Canadá, que foi de colonização francesa, e depois vai caindo para a Louisiana. Aí de novo o nome Luís, Fábio, aparecendo na história. A Louisiana é a terra do Luís. Louisiana é essa que hoje faz parte dos Estados Unidos e que foi vendida aos Estados Unidos, vamos colocar assim, mais tarde já durante o período napoleônico. Mas existe um capítulo da história que a gente não fala muito, o Fábio, que é a América Francesa. A América Francesa é composta, primeiro, pela França Antártica e equinocial, que são experiências curtas, mas de experiências de longa duração, aí a gente pode pensar na Goiânia Francesa, no Haiti, no Quebec e na Louisiana. É massa a gente ter essa visão, porque geralmente a gente passa batido nessa, não faz parte do currículo brasileiro. O que você quer completar aí, meu querido? Não, eu gostaria de enfatizar também, além do que você colocou nesse momento, o seguinte, os manuais de história que nós temos, eu diria assim, temos em linhas gerais, tá certo? De norte a sul do Brasil. Quando você pesquisa nos manuais de história, assim, a presença francesa, a América Francesa ou a presença francesa na América, cara, no máximo, você encontra os dois parágrafos. O primeiro é invasão no Rio de Janeiro e a segunda invasão no Maranhão. E ó, vai embora. Nós estamos enriquecendo a enciclopédia do YouTube aí, que é isso, hein? É, pois é. Tá vendo? E aqui a gente passou uma hora, né, nos dedicando somente à presença no Rio de Janeiro e no Maranhão, né? Ou seja, eu creio aqui que os estudantes já têm aqui um repertório bastante consistente para poder abordar a presença francesa no continente americano. E só para não dizer que não falamos, afinal de contas, os alunos sabem que eu gosto sempre de uma polêmicazinha, a gente termina a aula com argumentos pró e contra a ideia de uma possível colonização francesa no Brasil, né? Porque a gente pensa, e se os franceses tivessem, de fato, montado um sistema colonial no Brasil? E a gente tem coisas pró, por exemplo, como você bem disse, da moral e da ética calvinista, né? Onde a ética calvinista, ela proliferou, pelo menos uma leitura mais determinista da história, a coisa andou, né? Qual o exemplo clássico que o Vitor aponta aí, o Fábio? Um exemplo clássico disso é a América do Norte, por exemplo, né? Onde você tem, por exemplo, a noção de espaço público e espaço privado, essas fronteiras são muito bem delimitadas, né? E no segundo momento também, e aí a gente pode abordar, como eu citei aqui ao longo da aula, o próprio Max Weber, né? Ele disse para nós que onde o etos, ele usa esse termo onde o etos protestante, né? Calvinista, venceu, né? Existem valores como fibra, rigor, austeridade, tanto em termos políticos quanto em termos econômicos, muito mais sólidos, né? Digamos que, grosso modo, a ética calvinista não entenderia de jeitinho brasileiro, gambiarra, malandragem, né? Isso são coisas legítimas nossas. Mas, por outro lado, o Haiti e a Goiânia francesa não são lá bons exemplos no sistema colonial que existiu. Então, partindo de algo concreto, houve uma exploração, inclusive escravagista, da pesado. O Haiti se tornou uma ilha negra pelas mãos dos próprios franceses. O que nos dá também, vamos colocar aqui argumento, para a gente entender que talvez o Brasil não tivesse sido muito diferente pelas mãos dos franceses. Vamos deixar os alunos com a pulga atrás da orelha, eu acho que é melhor despedir da turma aí, para a gente já liberá-los para poder fazer os seus exercícios. Um grande abraço para vocês. Despede deles aí, Fábio. É isso daí. Valeu, galera. Valeu pela presença. Obrigado pela presença e continuem nos acompanhando aqui, né? Sempre junto das lives. Valeu, São Paulo. Cutei desculpa para os amigos. Um beijo para vocês. Valeu pela parceria, Fábio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.